Primeiro eu quero agradecer, quero agradecer a Deus pelas conquistas, por ter saúde, agradecer as mensagens de carinho, os apoio, as orações. Nós temos um mandato muito participativo, muito ativo, a qual sempre foi pautado nas fiscalizações, e cada mensagem de apoio de um eleitor, de um admirador, nos motiva. Mas também quero deixar aqui, desejar boas festas para todas aquelas pessoas que acreditam num país melhor, desejar um 2024 repleto de realizações, e como eu sempre falo, tendo saúde. Com saúde a gente conquista tudo. Então eu desejo a todos vocês um 2024 mais repleto, repleto mesmo de realizações.